O corpo foi encontrado com um tiro no peito no residencial Serra Azul, etapa 1, em Goiânia. A rua é de pouco movimento. Uma equipe da delegacia que investiga homicídios foi até o local do crime. Eles coletaram imagens de câmeras de segurança que podem esclarecer o que aconteceu e conversaram com familiares. A vítima foi identificada como Ubiratã Lima Tavares, que tinha 31 anos e era motorista de aplicativo. Uma das linhas de investigação é latrocínio, já que todos os pertences e o carro da vítima, de cor branca, foram levados. Segundo a família da vítima, Ubiratã trabalhava como motorista de aplicativo há cerca de dois anos. Era a única fonte de renda que ele tinha e ajudava o pai com as despesas da casa. Ele não tinha um horário definido, mas hoje resolveu sair às 9h30 da manhã dizendo para o pai que só pararia de trabalhar às 6h da tarde. A família não quis gravar entrevista, mas disse que Ubiratã não tem envolvimento com o crime e que era um trabalhador. A polícia civil deve pedir à plataforma de motorista de aplicativo o registro da última corrida que Ubiratã fez, para tentar chegar aos criminosos. Fotos e vídeos do corpo da vítima circularam nas redes sociais. Inclusive, foi vendo a foto do filho na internet que o pai da vítima soube do assassinato. Vale ressaltar que esse tipo de divulgação é crime de vilipêndio de cadáver.